ó tá seja F de A em B uma função invertível já tô assumindo que ela é invertível se ela é invertível existe uma função G de B em A que desfaz o que a F faz e a F desfaz o que a G faz suponha que existam duas tá eu sei que dito então se G de B em A e H de B em A são funções tais que tais que primeiro G de F de X é igual a X qualquer que seja X em A ou seja que a mesma coisa que a H faz G de F de X seja igual a F de X que seja X qualquer que seja X pertencente a A e F de G de X seja igual a F de H de X que seja X qualquer que seja que a F de X vou usar outra letra vou usar outra letra tá pra trabalhar o melhor psicológico de vocês tal que F de G de Y seja igual a quem a F de H de Y que seja Y qualquer que seja Y pertencente a B ou seja eu tô supondo que existam duas funções que desfazem o que a F faz e que a F desfaz o que elas fazem tá então por que que essas duas funções são iguais olha quando é que duas funções são iguais quando elas tem o mesmo domínio já tem quando ela tem o mesmo contradomínio já tem mas ela tem que ter a mesma lei de formação então meu amigo dado Y em B quem é G de Y G de Y é G de F de H de Y né porque o Y é F de H de Y mas dado Y em B aonde é que está G de Y G de Y tá em A e se G de Y tá em A G de Y tá em A não G de Y tá em A mas não é G que eu quero é H de Y tá em A e você tem isso aqui mas isso aqui vai ficar assim vai ficar vai ficar de F de H de Y eu vou destacar dessa maneira tá vai ficar G de F de H de Y é a mesma coisa só que eu escrevi assim pra você ver que aqui eu tenho G de F de H de Y onde é que está H de Y tá em A mas quem é G de F quem é G de F de qualquer elemento de A quem é é ele próprio então isso aqui não tem outro isso aqui é igual ao H de Y então morreu quem é G de Y é H de Y qualquer que seja Y em B então as duas funções são iguais isto diz o que isto diz isto diz que H é igual a G ou G é igual a H igual assim a função G que é única essa que desfaz é denominada função inversa de G então assim vou destacar em azul aqui assim a função G de B em A tanto faz eu pegar G como a B as duas são iguais essa função G de B em A ela é denominada o que? função inversa é denominada denominada a função artigo definido porque só tem uma a função inversa inversa de quem? de G sendo denotada sendo denotada por aí vem aquela anotação F elevada a menos 1 e ela vai de onde? de B para A a pergunta que se coloca é dada uma função invertível como é que eu calculo a inversa? como é que eu calculo a inversa? tá então primeira coisa a primeira coisa é que tem uma proposição que diz o seguinte aí é uma proposição aí vem uma proposição seja F de A em B uma função tá passar logo a frequência aqui pra vocês tá então a conclusão é o seguinte então virgula F é invertível invertível se e somente se se e somente se F é bijet tivo tá aí isso é a proposição que vocês tem lá do ensino médio como muitas vezes como definição mas que é uma proposição porque a definição de ser invertível tem nada aparentemente tem nada a ver com ser objetiva tá veja se na prova a prova é bem rápida vale a pena ver uma vez olha suponha que F é invertível suponha F invertível suponha F invertível então suponha 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 F que a função F é invertível ó e a palavra é invertível tá não é invertível não tem a inversa mas ela é invertível então então existe 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 função função G de bem A vamos voltar G de bem A tal que G de F de X é igual a quê? é igual a X qualquer que seja X em A certo? E F de G de Y é igual a Y qualquer que seja Y em B tá? porque ela é invertível é a hipótese a hipótese que ela é invertível mas daí você tem o seguinte daí se você tiver X igual a Z se você tiver F de X igual a F de Z qual é a conclusão que você chega? daí dados X e Z no domínio da F se você tiver F de X igual a F de Z G de F de X será igual a G de F de Z agora olha o detalhe esta implicação é devida ao fato de G ser uma função o mesmo elemento não pode ter imagens distintas então esta implicação tem nada a ver com injetividade tem a ver com o fato de ser uma função se F de X é igual a F de Z G de F de X é igual a G de F de Z mas aí morreu cara porque quem é G de F de X e quem é G de F de Z Z isto diz o que logo F é injetivo F é injetivo além disso além disso além disso além disso além disso como é que eu mostro que F é sobrejetivo como é que eu mostro que F é sobrejetivo eu tenho que mostrar que cada elemento do contradomínio é imagem de alguém no domínio mas ficou fácil também porque se você pegar dado Y em B tem-se o seguinte aonde é que está G de Y G de Y está onde em A e quem é F de G de Y quem é F de G de Y é Y logo F é sobrejetivo assim F é o que? é sobrejetivo então se a F é invertível ela é injetiva e é sobrejetiva e quem é injetiva e é sobrejetiva é bijativa pronto não escrevo mais nada agora a volta a volta eu vou supor que ela é o que? que ela é bijetiva e mostrar que ela é invertível então suponha e eu gosto de fazer essa demonstração porque nessa parte aqui supondo que ela é bijetiva e geralmente o que você faz você mostra que ela é bijetiva aí você vai calcular a inversa a inversa tá a moda de calcular a inversa tá nessa nessa demonstração aqui suponha que a F suponha que a F é o que? ela é bijetiva se ela é bijetiva ela é injetiva e sobrejetiva então eu vou colocar em preto aqui pra distorção não precisa não daí olha o que eu vou escrever aqui vocês concordam comigo daí dado Y pertencente a B dado Y pertencente a B a F de A em B ela é o que? bijetiva então dado Y em B existe X em A existe X em A vou dar uma distância aqui ó existe X em A tal que Y é igual a F de X por que que existe X em A tal que Y é igual a F de X por que que dado Y em B existe X em A tal que Y é igual a F de X porque ela é sobrejetiva ela sendo sobrejetiva todo elemento do contradomínio é imagem de alguém no domínio mas é não é só existe existe um único por que que só existe um único porque ela é injetiva então não podem existir dois elementos distintos no domínio com a mesma imagem Y porque além dela ser sobrejetiva ela é injetiva entende então dado Y em B existe um único X em A tal que Y é igual a F de X morreu ponto então então vírgula seja G de B em A a função a função dada por pela seguinte forma vou colocar uma aspa dupla aqui para ver já G de Y vai ser X onde X é o elemento é o elemento de A que só tem um artigo definido é o elemento de A tal que F de X a Y e isso aqui qualquer que seja Y pertencente então quando eu pego Y em B quando eu pego Y em B qualquer quem é G de Y é o elemento em X em A é o elemento X de A tal que F de X é Y por que que o artigo é definido porque só existe um e de fato existe tá e é claro que isso aqui é verdade portanto é claro é óbvio se você tem a G definida desta forma tá você tem o seguinte assim quem é G de F de X quem é claro que vai ser X porque se esse aqui é o Y se o Y é F de X quem é G de Y é X G de F de X é X qualquer que seja X aonde em A e quem é F de G de Y ora F de G de Y tem que ser quem tem que ser Y porque se X é G de Y então quem é F de X é Y qualquer que seja Y em V não tem outro moral da história quando você tem uma função injetiva o procedimento de mostrar que ela é sobrejetiva já te dá a Q já te dá a A inversa já te dá a inversa tá se não vejamos aplique este procedimento aqui a uma função que já foi já foi estudada aqui vamos lá deixa eu apagar aqui a definição de ser vou deixar a definição de ser invertível aqui e vamos e venha pra cá tá ó sejam A, B, C e D reais com A, D menos B, C diferente de zero e C diferente de zero tá tá bom eu eu aqui eu pego C diferente de zero sabe por quê? porque se C foi igual a zero se C fosse igual a zero com D diferente de zero isso aqui ficaria A sobre D X mais B sobre D mas isso aqui é a função afim eu já sei não tem nada a estudar aqui certo? então C é diferente de zero e F de R menos o quê? é menos D sobre C em R menos o quê? A sobre C a função a função dada por F de X igual a A X mais B sobre C X mais D A X mais B sobre C X mais D qualquer que seja X diferente de menos D sobre C lembra? agora a F é injetiva não é? eu provei que ela é injetiva e sobre a função F a função F ela é o quê? injetiva logo e vértiga por esta proposição e quem é a sua inversa? a sua inversa a sua inversa F é menos 1 e F é menos 1 vai de onde? vai de R menos A sobre C a onde? de R E Obrigado.